Você sabe que hoje eu quero amor sincero Não tenho culpa se eu gosto do mistério Nosso lance já virou um caso sério É muito mais do que beleza que eu quero Não vou me importar se ela partir Porque o coração dela ainda tá aqui E se eu remar sem me distrair Dropo essa onda sem ter medo de cair Olhe nossa volta e perceba realmente o que importa Eu sei que de um jeito ou de outro Você sente a minha falta Fingimos que ligamos uns pros outros Na real ninguém se importa Eu não espero nada de ninguém Eu só espero a sua volta Espera a sua volta Espera a sua volta Espera a sua volta Espera a sua, espera a nossa Vê se não demora agora a nossa volta Eu tento e não consigo achar As palavras pra falar De qualquer maneira eu sei que eu não sou perfeito Todo mundo pode errar Tudo que passou tá feito Eu tô aqui pra te dizer Todo mundo pode mudar É só você entender Todo mundo pode errar Tudo que passou tá feito Olhe nossa volta e perceba realmente o que importa Tudo que importa Eu sei que de um jeito ou de outro Você sente a minha falta Será que sente a minha falta? Fingimos que ligamos uns pros outros Na real ninguém se importa Na real ninguém se importa Eu não espero nada de ninguém Eu só espero a sua volta Espera a sua Espera a sua, espera a nossa Vê se não demora agora a nossa volta Espera a sua, espera a nossa Vê se não demora agora a nossa volta Espera a sua, espera a sua, espera a sua, espera a sua